E quem vai dividir essas expectativas conosco é Tiago Davino, analista de mercado da AgriVest Comodities. Nós conversávamos previamente e ele me dizia, Carla, chegou o dia. Não é isso, Tiago? Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Tudo bem? Finalmente chegou o dia aguardado dessa semana. Com uma agenda econômica um pouco mais vazia nos Estados Unidos e lá fora, o mercado aguardava ansiosamente pelo discurso de Powell. Isso porque todos querem saber qual será a intensidade e o tamanho do ciclo de queda de juros que vem por aí nos Estados Unidos. É dado como certo que dia 18 de setembro começa o ciclo de afrouxamento monetário na maior economia do mundo. Isso é dado como certo. O mercado precifica 100% de chances de corte. A divisão atual é sobre o tamanho desse corte de juros que virá em setembro. Ela, na semana retrasada depois da divulgação do payroll, ficou muito forte a expectativa de um corte de até meio ponto percentual por conta do medo de uma recessão. Porém, os dados recentes até de inflação, vendas no varejo super vindo em linha ou acima do esperado fizeram com que o mercado voltasse a apostar majoritariamente num corte de 0,25. Mas o que vai ajudar a calibrar essas expectativas é a fala de Powell hoje. Por isso, todas as atenções para o seu comentário a partir das 11 horas da manhã. Tiago, vou te fazer duas perguntas numa só. Há essa... Como é que você avalia o ambiente da economia norte-americana para que esse ciclo de afrouxamento, esse ciclo de corte de juros comece? Quero saber se você entende que há realmente um espaço para que isso aconteça. E talvez o tempo passado já deveria ter começado. E como é que você... O mercado vindo precificando toda essa expectativa. Como é que ele pode reagir efetivamente quando esse corte vier anunciado oficialmente pelo Federal Reserve? Beleza. Bom, primeiramente, Carla, os indícios de mercado de trabalho. A gente tem um aumento da taxa de desemprego por maior nível em quase três anos. O número de criação de postos de trabalho está baixando. E a inflação vem desacelerando continuamente nos Estados Unidos. Então, como você tem uma taxa de juros neutra na maior economia do mundo de 2,5% e a taxa de juros atual está em 5,5%, ou seja, muito restritiva, bem acima dos juros neutros, há, sim, espaço para o Fed começar a reduzir os juros em setembro e continuar ao longo das próximas reuniões, que é o que o mercado vem precificando. Ou mais três cortes de 0,25% até o fim do ano, ou dois cortes de 0,25% e um de meio na decisão de dezembro. Por quê? Com o mercado de trabalho enfraquecendo, a tendência é ter um abrandamento da demanda interna. E isso se traduz em menor pressão inflacionária. O mercado de trabalho americano, pós pandemia, começou a ficar muito forte, um aumento salarial muito robusto, e isso trouxe muito poder de compra para a população, mantendo o consumo interno forte, o que impulsionou significativamente a inflação por lá. Agora, com o arrefecimento desse mercado de trabalho e a inflação já refletindo esse quadro, há todo o cenário para o Fed começar a reduzir os juros. E foi reforçado também nessa semana com a revisão dos dados de mercado de trabalho com um corte de 818 mil vagas que tinham sido registradas pelo BLS, mas ele revisou para baixo, então denotando realmente que o mercado de trabalho está fraco. Com relação ao impacto do mercado, o mercado sempre busca se antecipar. Então, a queda de juros lá no dia 18 de setembro, ela já vai estar precificada pelo mercado. E já vem precificando isso. Se nós pegarmos o dólar IDX, ou o dólar índex, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele atingiu essa semana o menor nível do ano, praticamente. Renovando as mínimas lá do dia 3 de janeiro, vindo a operar até abaixo de 101 pontos. Há dois meses atrás, esse dólar índex tinha batido 106 pontos. Então, o mercado já começa a antecipar essa projeção de queda de juros nos Estados Unidos e começa a trazer pressão baixista para o dólar lá fora. Até aqui no Brasil, a queda que a gente teve lá, quando bateu 5,86 na abertura da semana retrasada, na segunda-feira, e veio bater no início dessa segunda-feira, 5,37, também refletia esse cenário externo mais favorável de queda de juros nos Estados Unidos. Então, lá o efeito no dia 18, a queda em si não vai ter. O que vai ter impacto vai ser a fala do Powell no dia 18, sinalizando se vai continuar em qual ritmo de corte. Porque o mercado está sempre olhando para frente. Essa corte de setembro já está precificada. A resta é saber se vai ser 0,25 ou meio. Hoje está precificado 0,25. Se for meio, dá mais um gás para os ativos de renda variável. Agora, Thiago, quando a gente pensa nisso tudo, até que tudo isso realmente aconteça. Na verdade, antes disso, quero saber de você o que você está esperando para a fala do Jeremy Powell hoje. Por que essa fala tem que ser cuidadosamente alinhada? O Jeremy Powell é conhecido ali no mercado financeiro por trazer informações importantes nas entrelinhas dos seus discursos. O que você está esperando para esse discurso? Que tipo de informação o mercado está esperando para continuar esses seus movimentos até o dia 18 de setembro? Perfeito. O primeiro ponto que o mercado... Como o mercado entende que o corte já está dado, ele espera uma sinalização do Powell que já há indícios para começar o ciclo de queda de juros. E isso até ficou explícito na ata divulgada dessa semana. Um ponto que chama muita atenção no mercado é a preocupação com a saúde da economia americana. E eles vão querer ouvir nas entrelinhas da fala do Powell o que o Fed está enxergando da saúde americana. Se realmente há uma preocupação que essa forte desaceleração do mercado de trabalho possa levar a economia da terra do Tio Sam para uma recessão em breve. Então ele vai ter que ser muito cuidadoso a usar as palavras porque se ele sinaliza que não, estamos muito preocupados agora com a economia, com o mercado de trabalho, isso pode até reverborar mal no mercado com os investidores aversos aos ricos, riscos com medo de recessão. Porque a gente está naquele quadro. O mercado, até um bom tempo atrás, ele vinha. Dado bom era dado ruim. Você queria ver indicadores econômicos abaixo do esperado porque isso sugeriria queda de juros nos Estados Unidos. Agora mudou. Agora dado bom é dado bom. O mercado não quer mais ver dado muito ruim com medo que isso sinalize uma recessão. Então ele vai ter que ter muito cuidado nas palavras e eu entendo que ele vai ter isso de sinalizar que, olha, a gente veio para iniciar um ciclo de queda de juros entendo que vai ser de 0,25 e vai falar, provavelmente, que ele vem mantendo o mantra dele e vamos aguardar os próximos indicadores para segmentar os nossos passos. Agora é importante a gente lembrar também, Carla que antes da reunião do dia 18 de setembro do FED nós teremos ainda uma agenda de indicadores econômicos importante nos Estados Unidos. Ainda vamos ter a divulgação do payroll no próximo dia 6 e vamos ter a divulgação de inflação na semana posterior alguns dias antes da decisão. Então ainda teremos uma bateria de indicadores que vai, de fato, segmentar e fundamentar a expectativa do mercado em relação ao tamanho da queda de juros. Por hoje, o que importa é o Powell. Depois do Powell, volta a se mirar na agenda do início de setembro. Tiago, esse comportamento do dólar no Brasil, frente ao real, ele está bastante alinhado ao que está acontecendo no exterior ou o cenário interno, ele nesse momento, apesar dessa expectativa grande no quadro internacional, ele tem um movimento diferente. Essa valorização de quase 2% ontem, ela esteve com olhos voltados 100% para o que acontece lá fora e o que pode acontecer hoje ou muito dessa valorização da moeda americana ontem aqui dentro refletiu preocupações com as situações que nós temos aqui dentro nesse momento? Ontem foi um mix, Carla. As moedas pares do real, negociadas lá fora, como o rende da África do Sul, o peso mexicano, o lira turca, elas perderam um bom valor para o dólar, em torno de 1%, mas a nossa moeda perdeu 2%. E ela acelerou a perda ao longo da tarde, depois que o Gabriel Galipo, que é o cotado para substituir Roberto Campos Neto do Banco Central, em um evento ontem na Fena Bravi, comentou realmente que os riscos inflacionários aumentaram muito e que está se colocando na mesa a possibilidade de aumento de juros aqui por parte do cupom em setembro. Essa tom mais duro, e ele vem adotando um tom cada vez mais duro contra a inflação, levou uma disparada da curva de juros futuros no Brasil, com o mercado já precificando 100% de probabilidade de aumento de juros no dia 18 de setembro, quando também teremos reunião de juros aqui no Brasil. E os juros futuros subiu no Brasil e puxou o dólar para cima significativamente. Mas o ponto principal de risco para o câmbio aqui no Brasil é o fiscal. Temos, claro, as incertezas em relação a como vai ser o novo Banco Central a partir do ano que vem. Se o Gabriel Galipo, que é o candidato, apesar de manter um tom alinhado com o Roberto Campos Neto, vai ter estofo para aguentar a pressão política vindo dentro do PT para baixar juros, e se não tiver realmente fundamento para isso. O grande temor hoje no mercado, e eu entendo que o maior risco para uma alta do dólar no Brasil é totalmente interna, não tem externo. Acho que externo até está melhorando e melhorou o fundamento. O grande medo aqui no Brasil é que o Lula venha repetir as políticas adotadas no governo Dilma, que foi de canetada para redução da taxa de juros e uma irresponsabilidade fiscal. O próprio governo, no ano passado, adotou um novo plano fiscal para o Brasil, o arcabouço fiscal. Nesse arcabouço ele colocou metas de resultado primário. E mostra uma enorme dificuldade em buscar atingir isso. E como o mercado ainda tem uma lembrança não muito distante da tragédia que foi o governo Dilma em termos de inflação, crescimento da economia, interferência muito grande do Estado, o mercado teme que isso seja repetido novamente. Porque quando a gente olha os fundamentos do Brasil, não seria para o dólar estar 5,60, nem 5,50, tampouco 5,40, para estar bem mais baixo. Na casa de 5,10. Mas, pelo menos, temos contas externas bastante saudáveis. A taxa de juros no Brasil ainda é atrativa. É mais de 6% de juros real. O fluxo cambial no Brasil no ano é positivo. O grande movimento de alta do dólar vem totalmente do mercado de derivativos, que é gerado pela apreensão dos investidores e dos agentes econômicos do que virá pela frente. O medo não é o hoje, é o que vem e amanhã. O que será do novo Banco Central. O governo realmente vai conseguir cumprir a meta de resultado primário que ele se autoimpôs? Tem mostrado uma enorme dificuldade disso. Então, esses receios que remetem ao que aconteceu no governo Dilma é que geram toda essa apreensão e essa enorme volatilidade. Porque no Brasil, o câmbio é feito por 8,80. Tem movimentos exagerados. Aqui é o céu e o inferno. Sempre foi assim no Brasil. Sempre foi exagerado o movimento. Tanto na euforia quanto no pessimismo. E aí, a única certeza que a gente tem daqui até o início do ano que vem é que a volatilidade no câmbio vai seguir muito elevada. Porque o mercado quer saber de fato. Lula, você vai deixar o Banco Central trabalhar como você deixou o Meirelles trabalhar entre 2003 e 2010? Ou você vai interferir como a Dilma interferiu na gestão da Alexandre Tombini? E mais, política fiscal. Você vai cumprir a meta de resultado primário como você cumpriu nos seus dois primeiros mandatos? Ou vai furar como a Dilma furou? E as falas dele, ao longo de maio, junho e julho, só acenderam o medo do mercado. Porque elas iam numa direção de interferência na política monetária, de uma irresponsabilidade fiscal. Então, o próprio governo tacou fogo no parquinho e jogou bastante gasolina nesse fogo ao longo dos comentários. Tanto é que o Lula agora deu uma acalmada nas falas dele. Mas só falas, palavras ao vento, o mercado não quer mais. O mercado quer realmente ver a prática como vai funcionar. Vocês vão cortar gastos para conseguir cumprir a meta de 0,25% sobre o PIB de déficit primário esse ano? Que é a meta que eles estabeleceram. Hoje está bem longe disso. Então, eles vão ter que cortar gastos até o fim do ano. Muito provavelmente, no mês que vem, em setembro, deve ser anunciado um novo contingicionamento do governo para tentar alcançar a meta. E aí, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, o mercado vai estar de olho como vai ser a atuação do Banco Central. Se ele vai ser técnico, como tem sido, ou vai sofrer interferências políticas. Então, como ainda tem um tempo para que as coisas venham a maturar e o mercado ter uma clareza maior, a volatilidade vai continuar imperando. E a gente vai ver isso. O dólar sobe 20 centavos uma semana, cai 30 na outra, sobe 25 na outra. Infelizmente, a volatilidade vem para ficar. Um ponto importante que a gente tem que entender é, se o dólar subir no Brasil, vai subir junto a inflação. Toda vez que o dólar dispara no Brasil, a inflação vem junto. Então, será que o governo vai errar a mão? Porque se ele errar a mão, o dólar sobe, a inflação sobe, a popularidade do governo cai. E aí fica difícil a governabilidade dele. Então, é nessa expectativa que se olha, será que o Lula vai errar como a Dilma errou? Será que não aprendeu nada com o passado? O problema é também o governo acreditar, Tiago, que quando há todo esse movimento que você acabou de descrever, de forma bastante didática, inclusive aqui para a nossa audiência, é o governo justificar nos grandes monstros que lideram o mercado financeiro, ou esse aumento da inflação, ou essa necessidade de manter os juros alto. Enfim, é entender que não só as decisões, mas a falta delas e essas falas atrapalhadas, elas acabam sim deixando o ambiente no Brasil. Não só para quem está atuando aqui dentro, mas quem olha o Brasil de fora e poderia investir, fazer investimentos diretos, ou mesmo, enfim, olhar com outra perspectiva para o Brasil, se afastar e a gente acaba não sendo nunca um ambiente mais do que atrativo, um ambiente seguro para atrair esses investimentos e trazer algum resultado expressivo para quem quiser apostar efetivamente no Brasil. Exatamente. A gente já tem problemas estruturais demais. Temos a insegurança jurídica, que sempre atrapalha o Brasil. Nós temos o sistema tributário que está tentando se corrigir um pouco com a reforma tributária, mas ainda ele é muito nocivo. Então, o Brasil, por conta desse cenário, tem muita dificuldade em trazer o capital produtivo. Por isso que nós somos obrigados, como país, a sempre estar entre as taxas de juros mais altas do mundo. Porque como a gente não consegue atrair o capital produtivo, a gente tem que trazer o capital financeiro, que é o especulativo. E para eu trazer esse capital, eu tenho que pagar uns juros maiores que os meus concorrentes, os meus pares, os outros países emergentes. Até porque o Brasil tem uma dívida bruta sobre o PIB bem maior que os emergentes. Enquanto a média dos emergentes é 50%, do PIB a dívida bruta, a nossa está em 76%. E o Chile, por exemplo, o país aqui nosso, ao lado aqui da América do Sul, tem 35% de dívida bruta sobre o PIB. Então a gente tem que pagar uns juros maiores. E o governo tem dificuldade de entender isso. A Dilma tinha muita dificuldade, ela tinha muito embate com o Meirelles, porque ela era ministra do Lula e o Meirelles era o presidente do Banco Central. Eles tiveram muito embate. Tanto é que quando acabou o governo Lula, o Meirelles pegou as coisas deles e foi embora. Ele falou que a Dilma nem pensa em trabalhar, porque ele sabia o que ela ia fazer e fez o que fez. E era esperado as consequências do que deram o resultado. E aí surpreende um pouco o Lula, que foi muito pragmático nos seus dois primeiros mandatos, soube ouvir quem tinha que ouvir, no caso Meirelles, Marcos de Lisboa, e adotou uma política econômica até muito mais à direita do que à esquerda. Vale lembrar que quando o Lula assume o governo em 2003, ele joga os juros para 26,5%. É o maior juros que o Brasil teve nos últimos mais de 20 anos. E agora eu venho com um discurso que lembra a Dilma, é isso que assustou o mercado. Se a gente pegar até o primeiro trimestre do ano, o dólar vinha comportado abaixo de 5. Ele ia lá, batia próximo de 5, botava 4,95. E aí o governo começou a dar sinais de que poderia repetir o que a Dilma fez, aí o mercado falou não. Aí não dá. E aí estressou demais. Aí o dólar deu essa disparada que deu. E o Lula perdeu um pouco da credibilidade que ele tinha conquistado no primeiro ano de mandato. E agora o mercado está trucando. E por mais que o PT possa entender que há os gananciosos do mercado, contra o mercado você não vai ganhar. Ainda mais no Brasil, que é um mercado extremamente com alta liquidez. Quem tirou a Dilma do poder, se a gente analisa bem, foi o próprio mercado ao estressar o dólar. Aí você estressou o dólar, puxou a inflação, a economia foi para o buraco. Se só tinha uma saída naquele momento, você tirava a Dilma, você tirava a Dilma. A maior prova foi que ela teve dois anos de contração do PIB de mais de 3%. Algo inédito na nossa história. Então, um ponto importante é, será que o Lula realmente de fato quer ser o que o Lula sempre quis ser? Realmente votado à esquerda? E aí dane-se o que vai dar? Eu também não tenho muito tempo para deixar o meu legado aqui. É isso que surpreendeu. E aí o mercado deu um cavalo de pau no dólar. Você tinha uma expectativa do dólar vir para baixo. Ele foi literalmente para cima. Disparou. Porque o governo, de fato, foi num discurso errático. Tanto é que agora está tentando consertar. O Haddad fica tentando pegar o incêndio. O extintor para pagar incêndios. Tentando colocar que não, vamos cumprir a meta de resultado fiscal. Confie em nós. O Banco Central teve que começar a mostrar, olha, vai ter que subir os juros. Para dar uma acalmada no mercado. E aí o dólar sentou. Mas ainda está muito preocupado. É a certeza que a gente tem que a volatilidade vai continuar muito grande. E o dólar seguirá descolado. Do seu fundamento. E até dos seus pares. O real ainda é a pior moeda de desempenho entre as emergentes nesse ano. Depois de ter sido a segunda melhor no ano passado. Porque é aquilo que a gente falou. A gente é de extremos. Ou a gente está entre as melhores ou a gente está entre as piores. A gente nunca está no meio do caminho. Por conta dessas inseguranças que você colocou, Carla. Dessa dependência do capital produtivo que o Brasil tem. E as falas do Lula só acabam afetando ainda mais. Afastando ainda mais. E dificultando os investimentos no país. A gente não consegue ter uma gestão de estabilidade. E eu não digo estabilidade dos mercados efetivamente, Thiago. Mas digo estabilidade de políticas que vão levar alguma tranquilidade ao mercado. A gente muda muito as regras do jogo durante a partida. E isso é uma característica muito forte do Brasil. Não só quando a gente olha para esse cenário macroeconômico. O cenário financeiro. E essas políticas públicas que falam diretamente a esses mercados. A esses agentes. Mas quando a gente olha para o Brasil como Estado. Então essa falta de estabilidade das políticas públicas. De um governo para outro. Nos leva a esses extremos. Enquanto isso acontecer. Esses movimentos extremados também. Desses indicativos. Serão inevitáveis. Totalmente. Enquanto completamente, Carla. Isso atrapalha. Que vem daquela questão da insegurança jurídica. O Brasil tem esse péssimo hábito de mudar a regra do jogo. Com a partida em andamento. E às vezes eles querem mudar antes da partida começar. O governo não mudou. O primeiro sinal de alerta para o mercado veio em abril. Quando o governo mexeu na meta do resultado primário para o ano que vem. Poxa, a gente nem começou em 2025. Estávamos longe. Não tinha nem passado metade do ano de 2024. E ele vem e já muda para baixo a meta de resultado primário. Que ele tinha estipulado no ano passado. Então o mercado fala. O Brasil não tem jeito. Realmente lá as coisas mudam. E tudo que muda. Ou antes ou durante a partida de regra. Gera insegurança. E afasta o investimento que é uma pena. Já que o Brasil tem um potencial gigantesco. Só a gente vê o quão nós somos primeiros colocados em pauta de exportação de vários produtos. Tanto agrícolas quanto com modos metálicas. Hoje o petróleo tem uma grande importância na pauta de exportação brasileira. Algo que não tínhamos há 20 anos atrás. O Brasil melhorou muito a sua questão de logística. Hoje a gente não vê mais filas no porto aqui em Paranaguá. Os outros portos do Brasil. Diversificamos bastante. A gente fez coisas interessantes estruturalmente internamente. Mas essa insistência. Como você bem disse. Muda o governo. E quer mudar toda a regra do jogo. Atrapalha demais. Atrapalha demais. Então isso acaba gerando realmente. A gente acaba espantando o capital. Que está louco para vir para o Brasil. Qual empresa quer estar em um país de mais de 200 milhões de habitantes. Que é uma população que tem um apetite pelo consumo. O brasileiro tem muito mais um lado consumista do americano do que do europeu. O brasileiro se puder ele compra 10 calçadinhas diferentes. O europeu com duas para ele está louco de bom. Ele não precisa mais que aquilo. Então qualquer empresa quer estar no Brasil. Mas quando ela chega no Brasil. Ela olha o sistema tributário. Poxa, mas se eu transferir minha produção para outro estado eu tenho que pagar imposto. Mas tudo é imposto. Mas peraí. Mas tem subsídio para outro setor? Para o meu não tem. Então essas regras assim. Essas burocracias acabam afastando. E não há dúvida. Você conversando com o pessoal lá fora. Empresa. Eles têm enorme apetite em entrar no Brasil. O Brasil é um país excelente para qualquer empresa. Olhando do ponto de vista do potencial de consumo. Agora, quando você vê o negócio em si. Aí acaba afastando de fato, infelizmente, essas empresas. Porque há muita insegurança. Esperamos que um dia, quem sabe, a gente consiga ter um modelo norte que vá para frente. E não fique mudando toda hora de esquema. Porque isso só atrapalha. E o dólar aqui abrindo hoje embaixo, quase dois centavos de baixo, agora 5,57, 40. É aquilo, né, Tiago? É um dia... Montanha russa. E a gente está sem cinto, viu, Tiago Davi? Estamos sem cinto. Concordo. Concordo. Totalmente, cara. Porque os outros países estão no mesmo circuito de cinto. Mas nós estamos sem cinto. E essa semana vai se encerrando, portanto, com muita expectativa. Tiago, quero muito te agradecer pela companhia nessa sexta-feira. Já te esperando para ver se a gente consegue aí um espaço na tua agenda semana que vem. Para saber como é que você avaliou esse discurso de Jeremy Powell lá em Jackson Hole. Um encontro muito tradicional já, né? Todo ano tem essa expectativa em torno dessas falas todas. E hoje, olho vivo nesse discurso, né? Com certeza. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição. Lembrando também que além do Powell hoje, que é o grande centro, é o grande driver para o preço dos ativos de riscos ao redor do globo. Amanhã também teremos Roberto Campos Neto, que merece também ter atenção aí do pessoal para acompanhar, porque a fala dele vai trazer impacto para o mercado na abertura de segunda-feira. Ele deve manter um tom duro contra a inflação. E no Brasil, todo mundo quer saber o que o Banco Central também vai fazer. Porque se os Estados Unidos vêm para uma queda de juros e o Brasil vai para uma alta de juros, aumentando bem o diferencial, isso, na teoria, lá para frente, tende a ser benéfico para a moeda brasileira. E aí o dólar voltando a ceder no Brasil. Isso ajuda a controlar um pouco a inflação e o país poder andar bem. E lembrando, né, cara, apesar de todo esse problema que a gente comentou, o Brasil caminha esse ano para crescer em torno de 2,5%, eu diria, tranquilamente. O consumo das famílias está bombando, está crescendo bastante. O setor de serviços destaque, realmente. O que pena é o interior, o agro, né? Que esse está sentindo com a queda da receita, com a queda dos preços agrícolas. E isso, obviamente, traz um impacto negativo para a economia local no interior do Brasil. Mas nas capitais a gente observa, realmente, de fato, uma pujança de consumo, de crescimento e uma forte expansão do crédito. O crédito no Brasil cresceu esse ano mais de 15% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, ajudando a trazer aí consumo e crescimento. Mas aquilo, se o governo não for para o caminho certo, é mais um voo da galinha. É verdade. Tiago, a gente pode, inclusive, agendar uma entrevista só para pensarmos nessa condição do consumo, dessas capitais versus o interior do Brasil. Acho que isso vai esclarecer muita coisa para a nossa audiência. Então, já estou aqui fazendo esse convite ao vivo para ti. e a gente agenda, alinha esse horário e vamos falar sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada, meu amigo. Olhos vivos amanhã do discurso de Roberto Campos Neto. Obrigada, Tiago. Obrigado. Um ótimo dia para todos. Bons negócios. Obrigada para você também. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago.